Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia pra mim, agora são 7h35 da manhã, tô atrasada porque eu tô com o carro da minha mãe, tenho que ir lá buscar ela pra ela trabalhar, porque o meu tô na oficina, enfim, depois eu explico. Mas esse vlog, se você ainda não percebeu pelo título, vai ser um vlog das coisas que eu como durante a semana, porque eu me pus o desafio de comer só coisas veganas durante toda essa semana, em todas as minhas refeições. Então eu vou ficar vegetariana estrita, não vou ficar vegana, porque algumas coisas, né, tipo de vestuário, maquiagem, ainda não são veganas. Porém, em questão de alimentação, vai ser tudo vegano por aqui nessa semana. Então eu vou gravar tudo, praticamente tudo que eu comer e postar nesse vlog pra vocês. Então hoje é segunda-feira, ótimo dia pra começar. E como eu tô com um pouco de pressa, meu café da manhã não tá muito elaborado, mas vou mostrar pra vocês. Bom, eu fiz... Ai, já sujei a mão. Eu fiz uma torradinha, tipo, pus na torradeira, nem torrou, um pão integral, que tem grãos, aveia, linhaça, etc. E fiz uma pastinha de castanha de caju ontem, pus na geladeira, e aí eu passei no pão e é isso que eu vou comer, porque eu não tô com muita fome, porque eu não tenho muito tempo. Então, e água, né, muita água. Então vamos pro trabalho. Oi, gente, minha segunda comidinha do dia, tô aqui com a Debra e falar oi. A Debra já tá mastigando a minha comidinha. Já. No meu diário de alimentação vegana da semana, fui na padaria, não tinha nada, nenhuma coisa sem leite e ovo. Então tinha esse pacotinho de batata frita, e não é saudável, mas era o que tinha, e eu sou com fome, e vegana, ou seja, era o que tinha. Então vamos matar a fome com isso mesmo. Então agora tá na hora do almoço, e eu estou com uma pequena dietinha, então tem saladinha, arroz integral, pouquinho de feijão e... Como é que tinha isso aí? Abóbora. Abóbora, abóbora. E aí? É o prataço de estragonofe com batata palha. Mas eu vou pôr com a minha batatita também, eu comi uma batatinha que eu comi mais cedo, que vocês viram, e aí eu vou pôr ela aqui, porque nem tem que ter. Oi gente, bom dia, hoje é terça-feira, terça-quarta, não, terça mesmo, e estou me preparando para ir para o trabalho, agora são 10h05 da manhã, estou indo um pouco mais tarde hoje, porque eu tinha que arrumar umas coisas em casa, e eu queria mostrar para vocês o meu café da manhã, estou sem maquiagem, só hidratante, não estou com nada mesmo. E o meu café da manhã é uma boa, hoje é uma boa. É igual a torrada que eu comi ontem, vocês lembram, vocês acabaram de assistir, mas eu fiz uns leguminhos para colocar no recheio da minha tapioca, e aí sobrou, e eu vou colocar dentro do pão hoje, vou ter tipo um sandubão de café da manhã, porque essa hora já é café da manhã meio que almoço, porque ainda não comi nada hoje, absolutamente nada. Então eu coloquei, eu fiz esse recheiozinho aqui para a minha tapioca, que é a soja moída, repolho, cenoura, cebola, alho, pimentão, e aqui eu coloquei a minha pastinha de castanha, então eu vou fazer um sanduíche com isso daqui, eu vou dar uma esquentada no microondas, porque eu gosto quentinho, então eu vou passar isso no pão, está aqui na minha torradeira fazendo a torradinha, então vou montar e mostro para vocês. Então gente, está aqui o meu sanduíche, sobrou o recheio, então eu como com uma colherzinha depois, que é o pão integral com a pastinha, e é isso, o meu café da manhã, e eu como com água. Bom, o almoço de hoje é esse daqui, vocês estão vendo, eu não vou demorar, porque eu estou com muita fome, eu não quero que esfri. Oi, hoje é que dia? Quarta? Hoje é quarta? Ou então hoje, quarta-feira, meu almoço é arroz com feijão, que estava congelado, então não está muito belo, mas o que importa é comer, almôndega de quinoa, aqui tem abóbora, mandioca, tem batata, tipo lá no fundo tem batata e aquela cenoura amarela, é baroa, né, que chama? Essa aqui, ó, é essa aqui, e é isso, hoje eu consegui estar veganíssima, porque eu fiz o que? Marbita. Bom gente, então ainda quarta-feira, vim mostrar o meu jantar para vocês, aqui tem arroz branco, com um bifinho, que eu vou mostrar para vocês agora, marca, cebola, shoyu, eu fiz tipo um picadinho de carne, aí para ele ficar tipo molhadinho assim, eu coloco um pouco de molho de tomate, ai, meu bocadinho está se levando bastante cebola, bastante shoyu, e, ai, fica muito bom. A marca do bifinho, ó, é esse daqui, Sora, ele é um hamburguinho vegano, e todo mundo fala que ele é muito ruim, mas eu adoro, eu acho muito versátil, dá para fazer várias receitas, comprei em Maceió e já, tipo, fiz muita coisa, então, sei lá, experimentem e testem receitas próprias, sabe, eu acho que vocês podem gostar. Bom, claro, né, minha água, eu sempre como bebendo água, estou evitando bastante refrigerante. Na verdade, eu tenho o hábito de jantar muito, mas eu queria dar uma quebrada, eu queria, tipo, comer uma saladinha, alguma coisa assim, mas eu sinto muita fome de noite, tipo, muita fome mesmo, eu acho que o almoço e o jantar são as horas que eu tenho mais fome, e não serve, tipo, um lanche, sabe, igual a maioria das pessoas comem, tipo, um sanduichinho com coisa bem flat, não consigo, preciso ser arroz. Para quem está transicionando agora para o vegetarianismo, para o veganismo, sério, e é muito barato, eu paguei 5 reais na caixinha, vem, tipo, um monte de bifinho, um monte mesmo, eu coloquei dois no meu prato e um monte de arroz, e é isso que eu vou jantar, muito barato, e para mim é gostoso, muita gente não gosta, mas eu sugiro que vocês experimentem. Oi, gente, bom, hoje é quinta-feira, está na hora do jantar, e eu estou comendo uma versão diferente da mesma coisa de ontem. Eu estava com muita vontade de comer uma coisa, tipo, molhadinha, assim, bem cremosa, sabe, e eu falei assim, ai, risoto, arroz, pia mão, peso, uma coisa assim, e como o objetivo desse vídeo era tentar veganizar, claro que eu quase todos os dias não consegui, mas sempre que você puder reduzir, reduza, é melhor do que nada, né? Então, eu falei, vou inventar um risoto para fazer hoje com as coisas que tem aqui em casa. Outra coisa, vocês não estão vendo muito legumes, muita verdura, porque não tem, eu não fiz contra, e eu não queria deixar de fazer esse vídeo só por causa disso, então eu falei, vou usar o que eu tenho em casa. Então, ontem eu comi o arroz com o picadinho do hamburguinho que eu falei para vocês, e hoje eu fiz praticamente a mesma coisa, só que olha a, como fala, ecologia, entendeu? Olha a reciclagem. Olha só, hoje eu fiz um prato bem mais chiquezinho, que é o mesmo arroz de ontem, o mesmo bifinho de ontem, só que, sabe aquele requeijãozinho de castanha que eu tinha feito? E eu falei que ele durava cinco dias na geladeira? Bom, hoje, amanhã, na verdade, é o último dia, né? Então, como ele ia perder, eu falei, não vou deixar. Então, bati no liquidificador com água quente e ele virou um molho branco. E aí eu joguei no meu arroz e esquentei junto. E agora virou um risotinho, tá vendo? Super cremoso, ervas finas em cima e o bifinho. Como sempre, minha boca tá salivando para comer essa delícia. Bom apetite! Olha só, esse é o almoço de hoje. E essa daqui sou eu falhando no meu desafio de vegana. Não resisti. Mas é isso, o resto do tudo aqui tá veganinho, menos essa parte. Gente, vocês não estão vendo essa parte. Cheguei do trabalho e eu vim pra casa da minha tia, que ela tava olhando a Lili pra mim, pra eu trabalhar. E aí me deu vontade de comer doce, então eu tô comendo banana picada. E isso daqui é um achocolatado e ele não tem leite, ele é tipo com lecetina de soja. Então é... acho que é vegano, né? Então, vou comer isso. São duas bananas. Gente, eu tô finalizando o meu dia. Eu esqueci de gravar o jantar, porque na verdade eu comi um noivo, trapaceei. Não aguentei, tava com muita preguiça e agora eu tô tomando um chá. Eu tô com muita vontade de pedir uma pizza, vocês não calculam isso. Eu já tô tipo de pijama, deitada. Queria muito uma pizza. Não tá fácil. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira e o meu café da manhã é tapioca. Com aquele recheiozinho que eu tinha mostrado pra vocês, de soja moída, com cenoura, repolho, como fala, cogumelo, que eu tinha feito no começo da semana, pra durar para os cinco dias. E é isso. Acabou hoje. Hum, deu perfeito. Olha isso, gente. Chegou a nossa batata e a gente vem aqui toda semana. Nunca veio queijo na batata. Na semana que eu estou vegana, eles fazem o quê? Colocam queijo na batata. Melhor para quem? Para mim. Mas talvez eu coma, tá? Não vou mentir. Pode. Tem uma grande chance. Tem uma grande chance. Tem uma grande chance.